O perímetro agrícola na zona de Calhetona, no Conselho de São Miguel, já está completamente eletrificado. Um investimento torçado em 13 mil contos e que vai beneficiar diretamente cerca de 35 agricultores e empresários. Segundo o presidente da Câmara Municipal de São Miguel, este é mais um investimento no setor da agricultura que vai ter impacto em outras áreas, nomeadamente ligados à transformação de produtos, a modernização agrícola, bem assim ligados ao turismo rural. Quisemos trazer a energia elétrica para uma bacia hidrográfica que não tinha acesso a este bem muito importante para o trabalho dos agricultores e de todas as pessoas que trabalham nesta bacia hidrográfica e com este investimento estamos a criar as condições para melhorar a capacidade produtiva nesta bacia hidrográfica onde trabalham mais de 300 pessoas diariamente. Temos aqui também unidades de transformação e várias pequenas indústrias ligadas à produção do aguardente que é uma bacia onde temos a possibilidade de desenvolver o turismo rural e com a energia elétrica muitas outras oportunidades vão surgir aqui. Uma reivindicação já antiga que deixou os agricultores do perímetro da Caliatona satisfeitos, mas afirmam ter ainda outros constrangimentos. Sr. Hipólito, a partir de igual, se mora que você está bem a ser, não os vira para lhe? Muitas pernas, é muito melhor que grandes. Antes mora que eu estava ali? Antes não estava a trabalhar com combustível, e é igual a ser mais luz, porque nem a energia elétrica, nem a energia elétrica, nem a energia elétrica, mas fica com o nosso mais cómodo de despesa. Está mais ou menos, mas não custa tudo garantia. Bom, em termos de luz, já pude, graças a Deus, já não fui contente, porque antes nunca tinha. Mas para o problema que não tem agora, quatro anos tinha que passar na rubeira ali, a água que não tem é da salita, só salita. E tinha a planta, e a que se planta, e o mais novo da agricultura, não foi que a salta produzir nada, praticamente. E a não lhe, nos garantia, mas certo, e depois chuva, chuva, e depois entra o mar mais que um, vezes, que dois, que três, que quatro, para não sentir, para o filtro na chuva, para não sentir lá. O ato da inauguração da eletrificação do perímetro agrícola de Caliatona, no Conselho de São Miguel, foi presidido pelo presidente da Câmara Local, e contou com a presença da presidente da Assembleia, bem como os responsáveis da obra e de alguns agricultores. E aí Tchau.